O Dia Internacional da Mulher hoje ficou marcado por protestos em várias cidades do país. Em Lisboa, a CGTP promoveu uma arruada que juntou dezenas de mulheres, mas também de homens. Com partida do Largo Camões no Ciado, a arruada promovida pela CGTP fez-se pelas ruas de Lisboa rumo à Assembleia da República com largas dezenas de homens e mulheres a apelarem à igualdade laboral. As mulheres trabalhadoras estão confrontadas com baixos salários. A maior parte delas recebe o salário mínimo nacional, que mal dá para sobreviver, tendo em conta o aumento do custo de vida e o preço da habitação. É fundamental a valorização das carreiras e das profissões das mulheres. O respeito pelo horário de trabalho, sem redução salarial, que percibite a conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar. As mulheres estão desgastadas porque muitas vezes são-lhes alteradas constantemente os horários de trabalho. Um caminho ainda longo que as mulheres estão dispostas a percorrer. Temos esperança porque nós acreditamos e somos mulheres de coragem e de determinação. E hoje tivemos um bom exemplo. As trabalhadoras da ação educativa do Sindicato da Função Pública lutaram e estão a lutar para serem reintegradas no quadro das escolas e, entretanto, hoje, com a sua luta, foi aberto um concurso público. Ou seja, é pela luta que lá vamos. A 9ª edição da Semana da Igualdade, promovida pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, decorre em todo o país até ao dia 11 de março. Sim, é igualdade! Empregos, igualidade!